Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid na nossa busca da cura e agora um degrau muito importante foi galgado, conseguiu tomar conta de uma base 100% segura e a partir daqui a gente vai fazer todo o desenvolvimento da cura, provavelmente eu vou usar isso aqui como laboratório, agora não é hora de organizar as coisas ainda porque eu preciso ir atrás de equipamentos e eu preciso começar a pensar no meu biocombustível porque eu vou precisar de eletricidade, deixa eu ver aqui na parte de... Eu acho que eu não aprendi ainda, eu preciso continuar indo atrás de... Eu preciso achar mais anotações sobre a vacina, eu preciso atingir primeiro socorro nível... Tá, vamos nessas casas que tem aqui na frente que eu preciso ir lá lutear comida, né? Deixa eu começar a deixar umas tranqueiras já por aqui, para livrar espaço É, não era para transferir tudo, mas tudo bem Aí, beleza Deixa eu ver o que vai comigo aqui, as pílulas, a água... O despertador tocou... Aí, deixa comigo o despertador porque eu posso utilizar ele estrategicamente... No restante, tudo certo, né? Aí, da mochila, acho que eu posso transferir praticamente tudo aqui Isso aqui, isso aqui, a serra, o martelo e a chave fica comigo O pano esterilizado fica comigo O restante pode mandar embora Pronto, estou com fome O arco, estou com fome Aí Vamos lá Vamos buscar comida primeiro Primeira coisa, ir atrás de comida Eu quero dar uma olhada naquele... Se tem um Franklin ali na garagem dessa casa aqui embaixo Porque... Eu tenho a chave dele Dá para sair por aqui, ó Essa casa aqui tem comida, a outra casa do outro lado tem comida Tudo tem comida A galera já querendo vir conversar comigo, ó Com os meus vizinhos Limpei a vizinhança, né? Literalmente Ainda estou em pânico ainda Olha o meu primo Muito bom Só errei aqui, ó Deixa eu ir atrás de comida aqui primeiro, que o negócio está feio, gente Oxi Tá maluco, Zé? Ok E aí, talvez... Vamos ver se a gente consegue já iniciar a montagem do... Do laboratório Amardilhas Volume 1 Eu não luteei as casas, né? Eu só passei Come tudo Três latas de cerveja Manda para a mochila Garrafa de cerveja vazia Eu posso fazer molotov Eu também posso Pegar lá mais combustível, né? Perdão Mas eu tenho galão de combustível guardado lá embaixo Para eu começar a pegar combustível desses carros aí que estão por aí, ó Eletricidade Paris na chuva Armadilha eu acabei de pegar Manda para cá O que mais tem aqui? Caneta azul Azul caneta Scientific American Isso aqui tem a ver com alguma coisa Acho que eu tenho que ler isso aqui Tem a ver com algum mod essa Scientific American Só não sei exatamente o que que é, mas tem a ver com algum mod É... Eu preciso também ver se eu encontro Eu não sei se eu... Se eu já posso fazer Deixa eu ver aqui, ó Ah, achei uma frigideira Prateleira de tempero Manda, manda tudo É... Solar Os painéis solares para eu começar a fabricar Porque aí eu não preciso Mas aí eu estou procurando na vacina, né? Na vacina acho que você não vai encontrar não, Marcelo Geralzão aqui, ó É, ainda não li Eu preciso encontrar como fabricar os painéis solares para eu começar a fazer minha rede elétrica Porque aí eu não preciso ficar dependendo dos geradores Mas... Provavelmente... Olha o whisky Provavelmente eu encontre É... Revista sobre painéis solares lá no posto de combustível Então a gente já tem já Uma rota traçada já para esse episódio Deixa eu só ver se eu como alguma coisa aqui Que eu estou com uma fome da bexiga O que mais aqui? Essa... Eu nem entrei nessas casas aqui, tá? Não esqueçam que eu só... Ó, tá vendo? Que eu só passei direto Só fazendo a limpa Pegar essas coisas aqui para eu treinar a elétrica depois Armas por enquanto eu não estou me preocupando Pode encher a garrafa Aí, boa A ideia... Tem alguém aqui? Não Giz de cera Nada Outro caderno vazio Será que eu consigo fazer outra anotação da vacina? É... Não, eu não consigo Acho que eu preciso... Eu não sei se eu consigo evoluir as anotações da vacina Acho que eu preciso primeiro fabricar A nível 1 Travesseiro, agulha Seria legal... É... Se o travesseiro desse pausar com o silenciador, né? Pô, seria top Se o cara fizesse um mod desse Bom, essa casa não tem mais nada Tem nenhum salgadinho? Nada? Comi, né? Peraí que eu não olhei direito isso aqui Bicarbonato de sódio Caneca vermelha Nada aqui Ó, arroz Arbóreo Caldo em cubo Aí, ó Tá vendo? Tem comida sim, pô Toranja podre Nada Agora vamos na outra casa do outro lado da rua Esse pânico aí tá embaçado, hein? E eu tô emagrecendo de novo Mas tá bom, esse peso tá ótimo Tá abaixo de 85 Essa casa aqui também, ó Foi nessa casa que eu achei a chave do Franklin Será que tá aqui, ó? Ah, ali onde ele tá Eu tenho a chave dele agora O telo aqui no chão Ué Tempero? Ah, eu tô acessando Nossa, quanta comida Pacote de miojo e tudo Vem, é pra mochila do pai Pronto, comida não é mais problema Deixa eu ver como é que tá a situação desse Franklin aqui Meu velho amigo, né? Nos reencontramos Nada no porta-mala Destranca as portas Eu tenho a chave dele, ó Olha lá, ó Motor zoado Bateria riada Vamos ver qual que é a situação dele aqui Motor dele tá bom Bateria riada Como é que tá o tanque? Zerado Ele tá 32% Ele anda Ele anda, esse carro aqui anda Só preciso Encontrar uma bateria ou fazer um carregador de bateria Mas eu preciso encontrar muitas revistinhas ainda O melhor lugar pra encontrar essas revistas Não tem jeito, tá? Deixa eu agarrar pra fazer É no posto de combustível Essa garagem aqui tá aberta? Não, tá trancada Mas eu acessei por dentro, né? Força, filho Dei força 9 à toa, não Toda tranquilidade, né? Do mundo cabra tá agora Só tô pegando munição, tá? Só tô guardando Pra na hora que for usar Lata de leite em pó Nossa, cereal Que coisa linda Deixa eu até comer já É que o cereal é leve, né? Melhor comer os enlatados Abrir a lata de carne e a lata de atum Cadê? Aqui, ó Pode comer tudo E o atum é 18 Não, não vou precisar de comer o atum agora, não Pronto, garoto Esse pânico enche o saco, né? Tem nada aqui No fogão também não tem nada Na geladeira Cervejinha Ninguém é de ferro E no congelador tudo podre Cutelo Obrigado Nada aqui Conserva de cenário Ah tá, esse aqui eu peguei pelo lado de fora, né? Deixar as garrafinhas de volta Eu tô um pouco cansado Será que vale a pena... Olha esse quadro que legal Será que vale a pena Eu ir lá já agora No posto Ele fica Deixa eu pausar, né? Que eu não sou besta É aqui, ó O posto, ó Tá meio, meio Entre aspas Tá gigantescas aqui Eu tô fazendo com as mãos Tá meio que limpo Tá meio que limpo Comida eu tenho Tá, vamo lá Que coisa eu volto, né? Entro pra minha base E roda, é isso aí Lá tá vazia Essa caneta azul aqui Tinha que tá na outra mochila Não vou nem tomar o calmante Guardar o cereal Essa comida mais... Mais pans, né? Bicarbonato que é tempero Caixa de munição Era pra tá tudo indo pra mochila Já é o que vacilei Arroz arbóreo Ó, tem um zumbi ali dentro Já vi Ah, galão de combustível aqui, ó Só cabe um aqui O outro tem que... Eu tô ouvindo o zumbi, viu? Ele tá vindo, ó Olha lá, ó Malandro você, né? Toma Ah, pera lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir lá e já vou Pegar a gasolina do táxi Eu acho que tinha mais gasolina Nos carros aqui embaixo Aqui, ó Mas tá cheio de carro por aqui Talvez a gente encontre mais gasolina Tem um estacionamento aqui, ó Tudo certo por aqui Olha lá os cabras lá, ó Olha os cabras vindo Não, pô Já erro já o primeiro hit Fica no chão Não mandei levantar Mais munição Pô, munição eles tão dropando pra cacete, né? Isso aí eu não posso reclamar Aqui, ó Aqui, ó É retirar gasolina Galão de combustível Pronto É demorado remover gasolina Agora ficou com um ponto Não, esse é o vazio É o que tá na minha mão aqui, ó É... Zero ponto setenta e seis Tá bom, já é bastante gasolina Dá pra dar um rolezinho bom Ah, legal Larguei o negócio no chão Tá, eu vou ficar cansado E aí vai diminuir meu dano Consideravelmente, né? Pela metade Eu vou dormir E amanhã Tô cheio de comida aqui, então tá tranquilo Vou dormir amanhã Volta pra Fazer o regaço lá no posto de combustível Vambora Bom Tô na fadiga do exercício aí Como vocês podem ver Eu tive que pular um dia inteiro Né? Inclusive eu aproveitei pra fazer exercício A regularidade dos meus burps subiu ali, ó Tá quase... Acho que tá quase trinta por cento, né? Tá uns vinte e cinco por cento ali mais ou menos A minha regularidade Por isso que eu tô na fadiga braba aí do exercício Mas é porque tava tempestade Aí, mano Tempestade não... Putz, durante o dia Não dá pra enxergar nada Tudo bem que atrapalha bastante os zumbis Mas fica muito ruim a visualização É... Eu fiz aqui Alguns esqueminhas aqui Eu liberei aqui um espaço Coloquei outros como principais É... Isso aqui ele não equipa de volta Pode vestir Aí, pronto Plata vazia vai pra cá Eu... Eu dei uma organizada aqui no meu... No meu inventário aqui Nas minhas coisas Pano rasgado também pode vir pra cá As garrafas tá... Acho que minha água já tá praticamente acabando Aí eu tenho um cerealzinho aqui comigo Óleo também Caso eu precisar de mais comida Tô levando sempre o galão de combustível comigo Depois eu despejo um no outro, né? É sempre bom ter o galãozinho de combustível Pra pegar a gasolina que foi encontrando pelo caminho Né? E a configuração aqui desse aqui de cima, ó Eu configurei ele Pra receber somente alimentos Esse aqui de cima aqui ele tá pra receber somente alimentos e bebidas Certo? Só que tem um detalhe Deixa eu tirar aqui... Aí... Só que tem um detalhe, tá? É... Quando eu fiz lá da outra vez Eu segurei o caps lock Achando que eu tava segurando o shift, tá? Mas você tem que segurar o shift e apertar transferir tudo Pra ele transferir só o que você selecionou No container Por isso que não funcionou da outra vez que eu utilizei E eu acabei adoecendo de novo, né? Todo dói É... Deixa eu ver... Emagreci? Emagreci bastante, inclusive Parece que o relógio marca diferente, né? Ele marca um quilo a menos, ó Mas acho que é por causa da barrinha aqui lateral Aqui que ele tem, ó Que ele mostra como é que tá o meu... É... O meu peso atual Toda vez que essa barrinha enche Eu ganho um quilo E toda vez que ela esvazia Eu perco um quilo Mas vamos lá Vamos tentar Ir em busca Tem zumbi aqui fora? Tem Cheio de água no chão, ó A gente pode pegar a água dessas poças aí, tá? É água contaminada Mas a gente pode descontaminar ela Eu preciso ir lá buscar As minhas tranqueiras Mas por enquanto não tem muita necessidade, não Né? Só na hora que eu for começar a montar realmente o... Eu tô com muita dor Da fadiga de exercício Não sei nem se é uma boa ideia Eu sair agora Talvez seja... Bom, eu posso usar o... Usar analgésico, mas eu também não tenho muito, né? Bom, vou usar só se precisar Só se tiver muito zumbi Falar em muito zumbi, ó como é que tá o chão Quase nada, né? Ah, tem uma galera aí sim Vou ter que usar E eu preciso encher essas duas garrafas de água Ó o caderno vazio Pra fazer anotações Toma Toma Acerta a cabeça, pô Não O jogo tá lento? Não, sou eu que tô lento Fica no chão, olha aqui Olha que maldito Mano Vai dar certo? Não, sair assim Não vai dar certo, tá? Vamos ver quanto que a gente consegue limpar, mas... Não tá sendo uma boa ideia A analgésico tá fazendo efeito ainda É, eu tô no segundo estágio da... Da doença Seja lá qual for, né? A temperatura tá começando a baixar, eu acho Pronto, a dor praticamente passou Ah tá, é verdade Eu ainda tenho aqui o... A sede de sangue Eita, eita Sai pra lá Que como eu fiquei dois dias sem matar zumbi Eu perdi completamente aí o meu... Minha sede de sangue Eu preciso suprir ela agora Só não queria que acontecesse isso O que aconteceu aqui agora Isso não é bom Nossa, eu tô tirando menos de um Sai Ah Mano, dá uma raiva quando isso acontece Sai pra lá, mano Tá muito lento, não vai dar não, gente Vou ter que voltar e esperar passar a fadiga do exercício Tá demais Oia Acho que eu exagerei um pouco nos exercícios O zumbi caiu e não quer levantar mais não Aí Bem na esquininha, hein Aí, pronto Bom, eu não posso ficar voltando toda hora também pra dormir, né Enquanto tiver dando pra avançar, vamos avançar É que demora muito pra matar Aí eu perco mais tempo Não, não vai dar não Vou ter que voltar Olha o tempo pra matar um zumbi Não, pode esquecer Vou voltar Pó voltando Esperar passar a fadiga e a gente dá continuidade Pô, como a fadiga do exercício tá pegando pesado O que que eu aproveitei pra fazer? Eu não ia ficar parado esse tempo todo, né? Então o que que eu fiz? Eu fiz lá todo A transferência do material que tava lá naquela casa lá embaixo Tava aqui, ó Fiz toda a transferência lá do material Tá vazia a rua, né? Então é só passar correndo Pegar todas as coisas Voltar pra cá e deixar aqui de volta, né? Então eu aproveitei que eu tava na fadiga do exercício Que não afeta totalmente aí a minha velocidade Né? E trouxe basicamente tudo pra cá Eu tenho um pacote de semente de batata Então a gente já poderia iniciar já um plantio de batata já Porque eu tenho pá aqui, tenho as coisas Quer ver? Vamos ver aqui Deixa eu categorizar aqui por ferramentas As ferramentas sempre ficam em primeiro, né? Ó o saco, mas não vou precisar Panela Tá, 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 tá Acho que não tá aqui Deve tá na outra, né? Mas eu tenho pá Aqui a pá, ó Posso pegar a pá Acho que eu tô com um material que eu não deveria tá aqui na mão, quer ver? Aqui, ó, tô com os pacotes de Onde eu tô colocando Aqui, ó, o material químico eu tô pondo aqui, ó O hidróxido Ácido clorídrico Isso é um perigo Aí, beleza O restante é isso mesmo A pá, deixa eu pegar as sementes de semente Acho que eu só tenho isso mesmo, né? E ainda a sorte que eu tenho E já plantar, já quanto antes eu plantar é melhor Ó o meu café aqui, ó Café, a massa de panqueca, tava tudo lá Ó, as duas panelas com água que eu trouxe Isso aí tem que colocar lá fora pra encher Cadê? Cadê o meu galão de água? Deixa eu ver Ó os frascos aqui Depois eu tenho que separar a parte da vacina Por enquanto não tem muita necessidade, não Hum, eu tenho os itens pra pegar também nessa casa aqui do lado, né? É verdade Eu deixei alguns itens lá também que são importantes Lá no chão da casa lá, mas agora não precisa pegar não O mais importante é transferir os itens lá de baixo Eu tenho itens nessa casa aqui ou nessa? É uma das duas que eu tenho itens no chão São itens importantes Inclusive tem uma caixa de frascos lá Que a gente vai trabalhar a parte da vacina VHS Eu preciso ir no posto de combustível, né? É, eu acho que eu preciso ir no posto de combustível, né? É, eu acho que eu preciso ir no posto de combustível, não tem jeito Comida Ok, deixa eu colocar ali de volta É, deixa eu puxar o café pra cá Certo Minha comida tá aqui em cima Massa de panqueca Pode vir pra cá Garrafa d'água fica comigo Vamos abrir o pacote de semente de batata Cortar algumas árvores lá fora, né? Quanta semente dá? 50 Tá, vamos lá fazer uma brincadeira lá Deixa eu pegar só um machadinho aqui Que eu tenho um machadinho vacilando aqui, né? Se não tiver eu consigo fazer Mas acho que eu tenho sim Aqui, ó Split in X Eu consigo Reparar Tras de 2 silver tape As minhas fitas parece que elas Sei lá, parece que eu tô pegando e tá sumindo Minhas fita aderiva, meu silver tape Bem estranho Mas tudo bem Aqui o garrafão de água Aqui ó A gente pegou o garrafão de água Panelas e baldes, né? Panela vem comigo Balde vem comigo Mais alguma coisa aqui de Importante Lima Machado de carpinteiro Split in X Aí Aí que eu vou fazer aqui agora Eu já peguei as panelas? Não Calma aí Pega as panelas Eu tenho regador, não tenho? Tenho sim, pô Não tô maluco Tem um garfinho de jardinagem Que é arma, né? Aqui o regador Beleza Beleza Aí aqui dentro eu vou colocar Vamos despejar isso aqui no No galão As duas panelas Pronto Certo? E o galão vai ficar por aqui Colocar o item Pode ser aqui em cima Pra ficar bonito Certo? Nosso estoque de água tá aí Ué, ficou no chão E ainda ganhei furtividade Peraí em cima da mesa, viu? Que eu mandei colocar Vamos ver se vai pôr agora, ó Não tá pondo em cima da mesa Ah, deixa pra lá Não sei porque não tá pondo em cima da mesa Eu tinha que apertar o R, né? Não, não lembro Mas, pô Isso aí não é importante Mas importante ao começar Já garantir que eu vou Guardar Tem um jardinzinho aqui, né? Casa do cachorro É isso mesmo Neblina Neblina E frio Começou a esfriar já Pior que esse machado Do jeito que ele tá aqui Eu não vou conseguir fazer muita coisa Eu vou plantar por aqui mesmo Vou plantar por aqui mesmo Aí Plantar aqui assim, ó Já pra começar esse plantio O solo deve estar molhado, né? Teve uma tempestade Então eu posso me aproveitar disso O negócio é pelo menos ir plantando Tirar o corpo do zumbi daqui Senão vai infectar tudo, meu Tira daí Vai zoar toda a minha comida Vou trazer os corpos pra cá pro canto Tem uma arminha aqui com ele Uma caixa de chocolate É bom que já dá pra ir verificando os corpos, né? Calma, gente A gente vai lá no posto de gasolina ainda Nesse episódio Deixa eu só Largar os cadáveres aqui Deixa eles apodrecendo aí Não tem problema não Mais um aqui Mais um aqui Eu não lembro qual que é a distância que eles voam O terreno Não sei se é o cadáver direta Eu não lembro se é o cadáver diretamente Ou se é o sangue quando espirra em cima Mas eu acho que talvez sejam os dois Aqui, não sei se tem mais Nove da manhã Eu já tô cansado É, acho que dá pra plantar já por aqui Plantar semente de batata Aqui 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 Vai sobrar ainda, né? Quatro Oito, dá pra fazer mais Mais um pouco Tem música aqui, por quê? Tem música aqui, acho que é porque o corpo tava aqui Deixa eu fazer mais uns buracos Um Dois, quantas sementes eu tenho? Quatro, oito, doze Dezesseis Vai sobrar duas Aí, pronto Plantar semente de batata Ainda bem que eu achei essa de batata, né? Eu não teria semente nenhuma agora É, sobrevivente, hein? Pronto Deixa eu guardar esses itens de mexer com a Com a plantação aqui Batata, minhoca O pé de cava fica comigo O regador vai pro chão Isso aqui vem pra cá E o machado também pode deixar aqui por enquanto Pra não me atrapalhar Aí, vamos colocar esses itens aqui Duas panelas O balde Aquele negócio de água lá em cima lá que eu coloquei lá Eu não tenho certeza se ele enche, tá? Como ele é de mod Não tenho certeza se ele enche não Então, mas como ele tá com água potável dentro Deixa ele lá E o regador, ok Fazendinha feliz Já no esquema, panelas ali O objetivo Vamos tentar ver se a gente consegue bombear a água pra cá Eu não acho que vai dar tanto trabalho assim não, viu? Assim que a gente começar a mexer com a parte da carpintaria realmente Vou fazer uma ponte de lá até aqui E vou trazer os canos Eu não sei qual que é o preço em canos disso Né? Mas tem uma casa Rapaz, era pra ter deixado aqui Tem uma casa Ué? Ah tá, a entrada da cozinha aqui já falou Ué? Mas eu não vim nessa cozinha, né? Espátula Cortador de massa Aqui, eu não vim nessa cozinha não, pô Vou aproveitar e comer tudo isso aqui, ó Abrir Abrir Abridor de lata eu não tinha Não preciso também agora mais, né? Por causa do mod Esse aqui pode comer direto Comer o atum E comer o milho Eu não tinha vindo na cozinha dessa casa ainda Tá meio escondida Encher a garrafa d'água Ah, esse aqui foi o que eu coloquei aqui Massa de panqueca de novo Fermento em pó Nada aqui na geladeira Ovos podres Leite de morango podre No congelador tudo podre, é claro, né? Certo Eu tô começando a ficar um pouco cansado Será que se eu dormir umas quatro horinhas Já é o suficiente? Aí vai ser quatro da tarde Acho que tá bom, né? Quatro horas E eu não larguei a pá lá, né? Vem por aqui, ó E aqui a gente faz o seguinte agora Vem aqui no despertador Alarme Não pode esquecer depois de Tirar o alarme, tá? Vamos dormir até as dezesseis Ok Ai, cacete A verdade Eu não tenho Acabou meu calmante Tem que ser na base da birita Eu não sei nem se eu vou perder esse 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 claustrofóbico aí, viu? É possível que eu perca, né? Eu não tenho certeza, não Mas... Aqui... Beberam um quarto Certo? Tá bom Só pra relaxar Não bebeu? Bebeu, mas não funcionou Ah, isso aqui não é cerveja É refrigerante Tem que ser álcool, gente Só o álcool vai salvar a humanidade Segundo o Project Zumboy Ué, cadê minhas cervejas? Vou ter que tomar whisky Puta, whisky Eu ia usar depois pra desinfetar Mas eu tinha mais cervejas Tem que estar aqui em algum lugar Calma aí Aqui, ó Lata de cerveja Eu não tô maluco, pô? Putz, minha calça rasgou Tô sem calça Sabe por que que rasgou? Agora que eu vi aqui, ó É... Eu tô com as bandagens aqui Porque quando eu fui lá buscar os itens Eu tropecei no meio das árvores duas vezes Ah... Tá Preciso trocar de calça Joga isso aqui fora Deixa eu tomar um gorózinho e dormir Tá calor também, né? Vou andar um pouquinho aí Olha o perigo Vou dar uma... Um golinho aqui Tá vazia, pô, essas latas de cerveja Eu não vi que tava vazia Eu tenho vinho Porque eu não queria whisky Eu tenho vinho em algum lugar Olha a silver tape aqui, ó Aqui, ó Lata de cerveja Essa aqui é a que eu tava usando, né? Mas fora isso Acho que eu tinha um vinho Tá, vamos logo dormir lá Que eu coloquei o alarme pra despertar Mano, deixa pra ir amanhã Deixa eu desligar o alarme Já perdi muito tempo Já Pode desligar É... 1h10 Amanhã A gente vai pra... Pô, se não chover, né? Se não... Tempestade, na verdade Vou dar uma bicadinha aqui Na breja Na breja Só posso beber tudo Não tem outra opção Pronto, aí agora sim vai passar o pânico Nada como um álcool, né? Pronto, só dormir Nice Olha aí, que beleza Já fomos até abençoados com a chuva Tava ali comendo ali pra sair Vamos ver como é que tá lá o... A parte da... Da plantação Aqui dentro eu não preciso andar agachado, né? Ninguém vai me pegar aqui dentro É o costume Ó, os caras tão esperando lá fora Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a situação Eu preciso treinar primeiro os socorros depois Vamos ver como é que tá a situação aqui das coisas Ó, tudo cheio Vamos ver se tá cheio mesmo Não, tá enchendo ainda Só o regador Aqui o regador cabe bastante, né? Vamos ver aqui como é que tá... Hum... Informações É... bem regado Tá tudo bem regadinho Tudo tranquilo O que que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte então Eu vou fazer o seguinte Vou deixar pra ir no próximo episódio No posto que vai ser... Limpeza lá, né? Eu vou aproveitar Vou ir aqui, ó Deixa eu ver se tá funcionando aqui Rasgar os panos Tudo no mesmo lugar aqui Deixa eu ver Ah... criar todos Aqui o jogo dá uma lagada mesmo Vamos ver se tá funcionando É, tá funcionando Tá vendo que dá até um... Dá até uma lagada braba Mas eu acho que ainda sobrou roupa aqui que eu podia... Ah, eu tô sem a tesoura Eu tenho que andar com a tesoura também Sempre esqueço Ó, o tênis também pra cortar as tiras de... Eu tenho um monte de zumbi que eu tenho aqui dentro pra... Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou aproveitar que tá chovendo E que tem água Se eu tô andando normal é porque já tá curado, né? Pode remover E pode remover Aí eu vou pegar tudo isso aqui Pegar tudo Vai tá pesado, claro, né? Calma aí que vocês vão entender Uma panela ficou pra fora Aí, boa Aproveitar a chuva, pô Certo, melhor eu fazer o meu reservatório de água, né? Mas eu vou fazer, calma Agora eu já tô... Já tenho mais tranquilidade já pra treinar uma carpintaria Aqui em cima aqui... O que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha churrasqueira Cadê o meu fósforo, meu isqueiro Eu tenho que favoritar esses itens Eu tô esquecendo de favoritar tesoura, o fósforo, o isqueiro Aqui ó, isqueiro Esse aqui tá cheião Aqui no filtro aqui eu consigo buscar só a tesoura? Não É, eu não tenho certeza de onde eu deixei minha tesoura Mas não tem problema Agora não vai fazer diferença Só que eu vou adicionar combustível Vamos pôr todos os panos rasgados E sujos Acender a bichona Galão de combustível isqueiro Claro que não, né mano? Ele vai usar os oito panos rasgados pra acender? Não, usou só um Certo? E aqui agora eu vou colocar esses cabra aqui ó Pra descontaminar essa água toda Cabe 35 dentro da churrasqueira Cabe pouco, né? Fumacinha Tá do lado de fora, né? Então não tem perigo Aqui ó, essas aqui já estão prontas ó Só puxar, o regador demora um pouco mais Aí Não chegou nem a encher o regador, olha como demora pra Deixa eu dar uma acelerada aqui Hum, o regador não limpa a água Tá, ele é que nem o negócio Tá bom, beleza, não tem problema Ele é de plástico Agora vamos despejar isso aqui no galão Mechanics Despejar Water jug Fiz ao contrário, né? Não, fiz certo Beleza Quanto é que ele tá? Vixe, ele não tá nem na metade Pronto E agora esse aqui eu coloco no chão Colocar lá fora Né? Porque já que eu tô limpando a água aqui Deixa ele aqui, ó Vou ter que fazer a parte do encanamento Aí eu fico mais tranquilo Que aí eu subo lá em cima Mas eu preciso Aprender a fazer escadas, né? Eu ainda não sei fazer escada Lá fora tá minha água Eu podia já encher as garrafinhas de água vazia, né? Despejar nas garrafas de água Aqui Mechanics Aqui Ah, o balde de água ainda tá comigo Peraí, despejar Water jug Aí, agora sim Pronto, vai pro chão E... Pano rasgado pode deixar comigo Linha também pode deixar aqui por enquanto Não tem problema E o restante só pôr lá de volta pra encher Porque o regador fica por lá mesmo, né? Pra quando Tiver em Em época de seca Aí, beleza Agora sim Bom, galera, é isso Iniciamos aí a nossa Parte de sobrevivência de fato, né? Tamo quase alcançando a estabilidade total A gente se vê no próximo episódio Deixa eu colocar aqui de volta aqui Essas tranqueiras no chão Acho que se eu pôr direto assim não funciona Deixa eu ver Funciona É... Duas panelas O regador também vai pro chão Panela vai pro chão Olha lá, tá enchendo, ó Vai enchendo bem na manhinha Isso Esqueiro tem que favoritar Essa pá pode deixar aqui no chão também Inspecionar Não Deixa eu ver como é que tá aqui Informações Última vez regada a zero horas, claro, né? Tá bem regada Tá saudável Tá tudo certinho Finalizando o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau